É você passar três anos inteiro de ministério dizendo, eu tenho a água, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. É você passar três anos inteiro dizendo, quem crê em mim vai nascer rio de águas em seu interior e no último dia de sua vida você dizer, eu tenho sede.